De volta com o Radar, eu sigo falando com o Leo Felipe que lança aqui a fantástica fábrica na terça-feira que vem, lá no Ocidente, um barco-irmão do Garage Hermética, podemos assim dizer, né? Tem características parecidas e é um dos remanescentes, tipo, de uma ideologia ou de uma sensação que não tem mais tanto o Porto Alegre, né, cara? Tipo, até o Ocidente mudou um pouco as características, mas o Garage tinha aquela característica de voo lá ver o que está acontecendo no Garage, um ponto de encontro de várias culturas e de várias ideias e de muita coisa, uma ofendecência mesmo acontecia lá, né, cara? Não, tu tem razão e era isso que você falou, as pessoas iam pra ver o show, né? Muitas vezes nem sabiam que banda era exatamente, mas havia essa curiosidade, né? Se a banda não era do gosto, tinha lá o pátio dos fundos pra ficar lá um pouco isolado daquela música alta que tocava mais na frente da casa, né? Eu acho que a cena mudou muito mesmo, né? A gente, hoje em dia, de balada segura, acho que há um controle maior, até em muitos casos necessário também, né? Afinal, era muito irresponsável aquela cena lá do Garage, né? Mas eu acho que mudou muito mesmo e talvez não dê pra ver um outro Garage novamente naqueles moldes. Acho que aquilo que aconteceu, aconteceu lá nos anos 90. É muito daquele momento, eu sinto, hoje eu vejo que as pessoas têm um pouquinho mais, assim, tem uma galera nova que tá tendo um pouquinho mais de curiosidade musical, mas é muito disso, assim. Acho que até um pouco em função de a gente não ter mais rádio, o imperativo da rádio dizendo o que escutar, o imperativo da TV, das grandes gravadoras, agora as pessoas têm que procurar algo pra escutar, mas ainda as pessoas esperam, ah, me diz o que é bom pra escutar. É porque o Garage, não, vamos ver o que tem de show lá e depois vai rolar um som, independente, então depois a gente veio e escuta um som mecânico e era isso. E nisso, bandas de vários estilos diferentes passaram por lá. Tipo, dava pra sacar na época que ia ser, tipo, ter essa referência, o Garage, sei lá, 20 anos depois ia ser uma referência que é hoje, cara. Tipo, como é que vivia aquela época? É engraçado, uma vez eu chegando, a primeira vez que eu me dei conta, assim, que a coisa tinha crescido, tinha ficado maior que eu, digamos, né? Maior que aquela ação, foi uma vez que eu morava pros lados da 24, aí eu desci de lotação, quando eu desci na esquina da Independência com a Barros Caçal, a Barros Caçal tava tomada de gente, não me lembro exatamente que show era, mas a rua tinha muita gente na rua, né? E eu pensei, opa, né, isso aqui se tornou uma coisa grande, né? Mas é claro, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui 20 anos depois, né, num programa de TV, falando de um livro que eu escrevi, né, sobre esse episódio, sobre esse acontecimento, né? Nesse sentido, é uma grata, grata surpresa. Bom, o livro, ele nasceu na ideia dos blogs também, ele começou a ser publicado, tipo, em partes, em pedaços, e acabou virando livro, voltou, acabou sendo editado, mas eu queria que tu precisasse contar pra nós o que, que histórias estão aqui e como compilar histórias sobre o garagem, nesse tanto tempo que ficou lá, deve ter histórias pra mais um volume. Não, com certeza, e eu acho que as pessoas que leem o livro e que viveram, o garagem, elas devem pensar, eu poderia escrever o meu livro, né, eu tenho as minhas histórias, e isso é um fato, né? Eu comecei a escrever em 2004 esse livro, e... pra escrever a história, assim, eu acho que eu não pensava que eu ia ter leitores, tanto é que o livro tem uma abordagem muito crua e direta em relação a vários temas que são considerados tabu, por exemplo, né? E o livro aborda isso de uma forma muito direta, sem hipocrisia, né? E eu comecei a escrever em 2004, lá por 2008 eu já tinha parado e resolvi então fazer esse blog e colocar os capítulos do livro no blog. Isso foi uma estratégia que eu inventei pra terminar o livro, né? Daí no momento que eu tava lá no blog, as pessoas, pô, Léo, tu não vai terminar? Olha aí, agora a história ficou terminada. E aí eu de fato consegui terminar o livro, por volta de 2008, 2009. Além disso, eu participava de um programa, o programa da Kátia Suma, na Rádio Ipanema, lendo trechos do livro, que depois eu subia pro blog, e aí os ouvintes, leitores, liam no blog, faziam comentários na parte de comentários do blog, né? Então foi uma experiência muito legal, muito, sei lá, muito diferente, uma experiência, uma vivência coletiva da literatura, alguma coisa assim, né? Então o livro, de alguma forma, ele já é um material conhecido, né? De muita gente que teve acesso ao blog e já acompanhava então essas aventuras. E aí assim, algumas ficaram de fora, realmente, né? Às vezes eu me lembro, ah, essa história era tão boa, não entrou. Talvez desse pra ter mesmo. Ou outro blog, voltar com o blog, né? Pode ser. Olha só, Leozinho. Vários personagens estão aqui, pessoas conhecidas da cidade, outras não. Outras pessoas conhecidas de quem frequentava o bar. E a gente vai encerrar o programa com um clipe do Júpiter Maçã. Histórias do Júpiter Maçã estão aqui com certeza desse Flávio Basso, né? Tem um capítulo chamado My Own Private Summer of Love ou As Sobrinhas do Juca. Esse capítulo é dedicado, grande parte do capítulo é dedicado ao Júpiter Maçã, assim, porque ele foi um artista icônico no garagem, né? De alguma forma. Assim como a Space Wave, eu acho que ele simboliza muito aquele espírito do garagem. A gente gostava muito daquela música dos anos 60, que o Júpiter também se inspira muito, né? Então, às vezes eu acho que as músicas dele são a trilha perfeita pra leitura do livro. E um dos melhores discos do rock nacional dos anos 90, né, cara? O Júpiter lançou naquela época que a coisa toda estava acontecendo, né, cara? É, a sétima efervescência, creio que é de 96, né? Ele, a sétima efervescência é o garagem, né? É a experiência garagística, garageira, digamos assim. Vou falar sobre o lançamento, então como é que vai ser o lançamento, Léo? Como é que o pessoal chega lá e como é que vai ser a função toda? Tô muito feliz de lançar o livro durante a Festa Poa Literária, porque eu acho que é um evento de literatura que tem um quê transgressor, assim, né? Eu acho que vê a literatura de uma forma mais pop, digamos assim, né? Então, eu vou lançar o livro na terça-feira, dia 20, integrando, então, a programação do Festa Poa Literária. Vai ser no OX, que é o Espaço Anexo do Bar Ocidente, das 6 às 9. A gente optou por fazer mais cedo, que também é um lançamento de livro. Apesar de ter um clima de festa, vai ter BJ, vai ter bebida, etc., é um lançamento de livro, não é uma festa, né? Então, quem quiser aparecer lá, eu tô vendendo o livro, tipo, Cacheiro Viajante, comigo mesmo. Então, o livro vai estar à venda lá. Também, quem quiser conversar e tomar uma cerveja, ouvir uma música, vai ser um prazer, dia 20, terça-feira, a partir das 18 horas, ali no OX, Ocidente. Vou lembrar algumas histórias, contar umas histórias que o Léo não lembra ou ajudaram a lembrar. Vou fazer o seguinte, falar aí, ajudar a lembrar, como a gente vai encerrar o problema agora com o Júpiter. Vou fazer o seguinte, relembrar os momentos de passagem do Léo aqui pelo radar aí. Então, o Léo encerra o programa aí, chama o clipe aí, eu vou ficar aqui do lado. Bom, queridos, eu ia dizer ouvintes, né, porque eu tô em rádio agora. Queridos telespectadores, foi um prazer participar desse radar. Desejo a todos um ótimo final de semana. Fiquem com o clipe do Júpiter Maçã e até a próxima.